Festas e Eventos TV é um oferecimento de preços de aço Moviflex, qualidade com preços invencíveis, 3901-3114. Com um dos melhores costumes sul-matugrossense, a rádio e TV educativa confraternizou com toda a sua equipe na ABB da capital, homenageando uma das maiores vozes do nosso estado. Música Membros da rádio, TV e portal educativa de Mato Grosso do Sul realizaram um almoço de confraternização com o objetivo de reunir e comemorar o fim de um ano de grandes conquistas. Desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos os funcionários, equipe da rádio, TV e agora o portal da educativa, aos colaboradores, aos parceiros, aos e-marques, a todos aqueles, enfim, as universidades privadas, as universidades públicas, aqueles que compõem hoje a grade de programação das emissoras públicas do Mato Grosso do Sul, que por orientação do governador Reinaldo Azambuja é uma programação de uma apropriação pública, de um bem público e que tem que ali retratar o espelho do Mato Grosso do Sul, a cara do Mato Grosso do Sul. Música O evento também homenageou a grande cantora da linha, pelo seu importante trabalho desenvolvido em prol da cultura regional. TVA é uma importância para todos nós, porque é uma coisa maravilhosa, 30 anos no ar, então ela é muito, tem vários programas bons. Com o apoio do governo do estado, as emissoras públicas alcançaram destaque novamente, e por isso, só tem a comemorar e desejar um próspero ano novo a todos os funcionários. E esse é um processo que tem que continuar, e eu acho que isso que é importante. Eu acho que é uma oportunidade boa para a gente agradecer as pessoas que trabalham, que dão seu sangue ali, e ao mesmo tempo desejar um Feliz Natal, um ano novo, de continuidade dessas conquistas, que é o que interessa. Obrigado por assistir nossos vídeos, se espero também no canal 28 da NET diariamente, ou se preferir, também possuímos um aplicativo que você pode baixar no seu dispositivo móvel, e assistir o Festas e Eventos TV na hora e quando você quiser. Tchau, tchau.